Cuiabá, 11 de junho de 11 às 17. Salve, condições a todos a todos. Hoje, a banda Universo em Desenquanto de Cuiabá está se apresentando no bairro do Grande Pedra 90 sobre a regência do maestro João Andrade de Souza. Abraço na terra a todos. A Cuiabá, Mestre Maria. 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 A Cuiabá, Mestre Maria.